Ok, estou pronta. O vestido está? Sim, senhor. O seu vestido de aniversário. O único que eu tenho. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Fabiana Sato e atendendo a pedidos de 5 pessoas, eu estou de volta para falar com vocês sobre filmes e séries. Para você que gosta de um dramalhão, This is Us é uma boa pedida. Oi, você quer ser fata? Eu não posso ficar fata agora. Eu acho que eu vou perder o tempo. A série está entrando na segunda temporada, é só dia 2 de maio, então tem alguns dias para você maratonar a primeira temporada. Ela conta a história de três irmãos, não vou entregar muito porque a primeira temporada revela muito sobre a história deles. O que é isso? Não é bem. Ele mistura passado e presente, então você vai ter ao longo de cada episódio cenas atuais deles já adultos. Os pais deles são interpretados pela Mandy Moore e pelo Milo Ventimiglia, que a gente conheceu em Gilmore Girls, era o nosso crush da infância. Não é infância não, né? Juventudes. Essa série é muito legal porque ao longo dos episódios você vai construindo a história deles e tentando entender por que eles são como eles são, como família e como indivíduos. e são histórias muito bonitas e emocionantes. Nós perdemos o terceiro bebê, mas você tem dois filhos saudáveis, Jack. Eu desculpe. O que é isso? A segunda indicação de série é menos drama, é mais emoção. Estreia dia 26 de abril, a série 911 na Fox Live, que conta histórias de resgates de pessoas que ligam para o 911. Aliás, 911 é um número que é muito conhecido, mas é usado só nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem diferentes números, mas os bombeiros até me explicaram que se você discar 911, eles redirecionam a discagem para a polícia da sua cidade. Enfim, a gente acabou. Mentira, não... Mentira, espero que você não precise. A série conta como acontece o resgate por três ângulos diferentes. O primeiro é das atendentes que fazem essa triagem inicial, representado pela Connie Britton, uma atriz muito conhecida, maravilhosa, que vocês vão ver a carinha, vocês vão identificar. O segundo viés é o do Corpo de Bombeiros, que vai lá e vai fazer o resgate, e o do terceiro é da polícia, representado pela Angela Basset, maravilhosa, que representa um pouco ali dos policiais quando são necessários nas equipes de resgate. É uma série do Ryan Murphy, se vocês não conhecem, tem que conhecer. É o produtor de Glee... E o produtor não, não sei. De American Crime Story, de Nick Tupp, de algumas séries duvidosas, tipo Scream Queens, mas tudo bem. O saldo é super positivo, eu acho que fez um ótimo trabalho, eu só assisti o primeiro episódio, mas fiquei animada, porque vocês vão ver muitos casos bizarros, assim, de resgates, e me lembrou um pouco CSI, assim. Então, se vocês gostam desse tipo de série, que misturação e drama 9-1, estreia logo ali dia 26, e a segunda temporada já foi confirmada, a gente não vai assistir na dúvida se vai acabar. Ah, tá bom. É isso aí, vocês entenderam. Falei bastante, porque eu estava com saudades, e não me deixei falando sozinha, escrevam aí nos comentários o que vocês estão assistindo, se vocês estão assistindo The Zizans e choraram, como eu. Ah, e semana que vem vou voltar, vocês vão ter que me engolir, porque vai ter estreia de Vingadores Guerra Infinita, que eu vou assistir, e vou contar tudo sem contar nada, sem dar spoilers. Estou ansiosa para ver o Chris Pratt. Ai, tinha um... Tinha um negocinho do Chris Pratt. Já foi. Depois de um Gland... Gland... Eles estão muito bem... Bem... Eles... Caraca. Morto por dentro. Eu estou destreirada, gente, mas semana que vem estou de volta. Beijo, tchau. 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 Tchau.